Olá! Bom, tem canal novo num pedaço e espero que vocês gostem do meu canal, que vai retratar tudo sobre o futebol, tudo sobre o esporte de Ceará, certo? Espero que goste, certo? A gente vai curtir. Eu, pessoal, vou gravar pra vocês coisas que sobre surf, vôlei, basquete, handball, o que tiver de esporte aqui no Ceará, vai ser gravado e postado no meu canal, certo? Espero que curtem. Vai ter três vídeos diários, um de manhã, um meio-dia e um à noite. Espero que gostem. Qualquer coisa, deixa o like, deixa tudo e vamos lá. Vamos ver o que o futebol, o esporte de Ceará tem pra mostrar pra vocês aí dos outros estados.